E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca E galera, hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma lista que eu fiz De coisas que eu mais quero que estejam no próximo Mortal Kombat O Mortal Kombat 11 O Mortal Kombat X, ou Mortal Kombat X, seja como você preferir chamar Fez sucesso, foi recorde de vendas, o jogo mais vendido de 2015 Um ótimo jogo de luta, foi nomeado um dos melhores jogos de luta também de 2015 Então, inevitavelmente galera, vai ter uma sequência A questão é quando, e sim, e não se vai ter ou não, entendeu? Então, por causa disso, sabendo que já vai ter uma sequência Eu decidi fazer essa lista e trazer agora para compartilhar com vocês Então, por favor galera, deixem o like aí Para essa lista poder se espalhar aí no YouTube Todo mundo ficar sabendo e todo mundo também Querer, porque talvez eu possa estar falando alguma coisa Que você queira que esteja no jogo Então, a gente tem que espalhar esse vídeo aí pelo YouTube Para todo mundo poder ver galera E comentem aí galera, alguma lista Vocês podem mesmo fazer sua própria lista aí nos comentários Que eu vou estar lendo, vou estar curtindo, vou estar respondendo E a gente vai estar interagindo aí, todo mundo junto, beleza? Um detalhe importante também galera É que eu não vou estar falando em ordens De menos importante para mais importante Na verdade, as coisas que eu mais quero Eu já vou falar logo de cara aqui no começo E eu vou começar falando de um personagem Que eu gostaria que muito, muito mesmo que eles estivessem no jogo Que é o Kratos galera O novo Kratos do novo God of War Que saiu esse ano aí em 2018 Mano, põe na sua cabeça e tenta imaginar Imagine o Kratos no MKX, mano Você imagine o Kratos então No próximo Mortal Kombat Onde a mecânica com certeza vai estar melhorada Os golpes vão estar mais violentos O gráfico vai estar mais sanguinário, entendeu? Então você imagine o Kratos no jogo galera Com os combos, com as suas novas armas O machado lá do Leviathan, né? Que se chama o machado dele As Blades of Chaos O cara, o filho dele, o Atreus Pode ser uma gameplay semelhante Como foi com o Ferratório O Atreus pode ficar na borda ali do cenário Ou então sei lá, mano Ou então ele aparece só no Fatality Mas mano, para pra pensar como seria top ter o Kratos Ai Matheus, você só se preocupa com o Playstation Você sabe que o Kratos é um personagem da Playstation Então galera Olha só, eu sei que o Kratos é um personagem Que se for aparecer no próximo MK Só vai aparecer no PS4 Ou então no PS5 Só Deus sabe quando vai sair Então assim Realmente se eles fizessem isso Eles não poderiam fazer a mesma coisa Que fizeram no MK9 Quando botaram o Kratos lá E no Xbox 360 não botaram nada Se eles fizessem isso hoje, mano Eu tenho certeza que muito rating Ia cair sobre o estúdio lá da Netherrealm Então eles teriam que bolar algum jeito De trazer o Kratos pro PS4 E um outro também pro Xbox 360 Quer dizer, 360 Pro Xbox One Teria que ser algum Sei lá, algum de personagens exclusivos Sei lá, o Master Chief Ou aquele lá do... Qual é o jogo? Aquele jogo que saiu? Ai galera Eu não manjo muito dos jogos do Xbox One Mas assim Cara, seria muito foda Uma das minhas maiores vontades Seria ver o Kratos no próximo MK Claro que também os personagens de filme São fantásticos Eu adoro também jogar com o Jason O Leatherface O Alien, o Predador Todos os personagens são ótimos São fantásticos E eu também gostaria que tivesse Personagens de filme no próximo MK Agora, seguindo pro próximo passo Galera, uma coisa que eu gostaria muito Que tivesse também no Mortal Kombat 11 Seria o Tag Team Battles, galera Tag Team Battles Pra quem ainda não tá sabendo Já tinha no MK9 Lá no MK9 Que lançou em 2011 Pro PS3 e o 360 Lá tinha o Tag Team Battles E não foi muito explorado Em campeonatos Competições Da EVO Essas coisas assim E eles acabaram removendo Eles, tipo Pouparam o trabalho De ter que Passar isso pro MKX No MKX Poderia muito bem ter Por que que não teria? Então eles foram lá E não fizeram Aí muitos também Podem pensar Mas Tag Team É escroto Pode deixar o jogo feio Que só dá Fatality no último boneco Que morreu Que morrer primeiro Não toma Fatality Isso, aquilo Choriço Então galera Olha só Eu vejo assim Na minha opinião Tag Team Battle Só vem pra somar dentro do jogo Entendeu? Não vem pra subtrair Para pra pensar Você tá lá com um modo de jogo A mais Você pode jogar o modo tradicional Que tem, por exemplo No MKX E você pode jogar o Tag Team Entendeu? Coisa que já não tem dentro do MKX Vocês se imaginem Como seria foda ter o modo Tag Team Battle No MKX Pra quem não tá entendendo Eu tô falando Tag Team É a expressão em inglês Tag Team é batalha de times Você troca de personagem no meio da luta É um contra um Só que você vai ter personagens reservas Que entram no momento que você quiser Dentro da luta Entendeu? Então assim É muito foda No PS3 também galera Dava pra jogar quatro pessoas Quatro controles Entendeu? Então um morria Aí o outro entrava na luta Ou então você podia chamar o seu amigo Na hora Então era muito foda Isso tinha que ter no próximo MKX Eu espero que tenha mesmo galera Apesar de eu não ter muitas esperanças Eu torço muito que tenha Entendeu? É E outra coisa que eu gostaria Que voltasse também No próximo Mortal Kombat Velho É a Torre dos Desafios Mano Cara Quantos de vocês Completaram a Torre dos Desafios? Mano A Torre dos Desafios Galera Era uma torre Que você tinha 300 desafios Dentro desses 300 desafios Alguns eram de lutas Que você estava em desvantagem Outros eram de teste sua força Teste sua percepção Teste sua sorte Eram vários desafios bizarros De você lutar sem braços Sem pernas Sem cabeça Era uma putaria do caralho Mas galera Tinha desafios muito difíceis Como aquele de matar três Shao Kahn Então o desafio final E tinham desafios ridículos de face Mas eram muito legais Eu completei aquela torre duas vezes E eu com certeza gostaria Que estivesse de volta No próximo Mortal Kombat Outra coisa também Que eu gostaria muito Que estivesse no próximo Mortal Kombat Galera Era os troféus Em relação a troféus e conquistas Eu gostaria muito Que eles fizessem os troféus Semelhante ao que eles fizeram No MKX Para quem não está entendendo muito O que eu estou falando Lá no Mortal Kombat 9 Tinha um troféu de ouro Que você precisava Jogar 48 horas Com todos os personagens Então aquele jogo Tinha 26 personagens lançados Sem DLC Depois lançaram lá O Rain A Rain Como é que é A mulher Scarlet Fred Kruger E qual foi o outro? Kratos Nossa eu esqueci Eu acho que não tem mais não né Bem Eu sei que eram 26 Mais uns 4 lá de DLC Cara você tinha que jogar 48 horas Com todos os personagens Para você pegar um troféu de ouro Cara faz ideia Dava mais de 350 horas Era muita Muita gameplay E o tempo só contava mesmo Na luta Naquele cronometrozinho Da luta Aquilo que contava Então Eu gostaria muito Que os troféus Barra conquistas Do próximo Mortal Kombat Seguisse O caminho que foi O MKX Que não é lá Um poço de facilidade Mas também Não é impossível Tá entendendo? Não é um troço Hardcore Tá entendendo? É claro que tem aquele troféu lá Do 10 partidas seguidas Vencidas lá no modo ranking Mas Não é um troféu impossível Precisa de sorte? Precisa Precisa de habilidade? Precisa Mas É possível de você conseguir esse troféu Agora uma outra coisa Que eu gostaria que tivesse No próximo Mortal Kombat Que já não tem tanto a ver Com o MK9 Porque até agora Eu só falei as coisas que eu quero Que já tinham no MK9 Eu galera Eu gostaria De golpes especiais novos Não golpes especiais retrabalhados O que eu quero dizer com isso? Por exemplo Eu gostaria de Por exemplo Vamos botar o Scorpion Por que eles não colocam Um golpe de lança aérea Com o Scorpion? Por exemplo Naquele vídeo Do trailer Do MKX Que eles botaram lá Na E3 O Scorpion Ele por exemplo Pulava Usava corrente Pegava o Sub-Zero Então no ar Com a corrente Jogava pro outro lado Esse tipo de golpe Não tem dentro do MKX E seria muito legal Eu gostaria que eles fugissem Um pouco do padrão Tudo bem que a corrente Do Scorpion É um troço clássico Desde o primeiro Mortal Kombat Mas Assim A criatividade Tá livre Não precisa ficar limitado Ao mesmo golpe Desde o primeiro jogo Da franquia Da série Cara Pega e faz um golpe Da corrente aérea Tá entendendo? Que obviamente Não seja apelativo Mas Que seja legal Tá entendendo? Não vai ficar Não vai estragar o jogo É isso que eu quero dizer É Você pode fazer isso Com diversos outros personagens Trabalhar em cima Dos golpes especiais Que ele já tem Fazer novos Entendeu? Ou então Alterar O esquema das variações Eu gostei muito Teve gente que detestou Eu gostei Porque é como se fosse Três em um Tá entendendo? Era três personagens Diferentes dentro do mesmo Você tinha que jogar De formas diferentes Entendeu? Então eu gostava Muito, muito, muito Mesmo, galera Uma outra coisa Muito importante Que muitos de vocês Devem concordar comigo também É a questão Do número de personagens Né, galera? Mortal Kombat É um jogo Muito, muito Avançado Pode-se dizer É um jogo complicado Não é um jogo Simples de você jogar Como pode ser Que você aperta apenas Um botão E sai espancando o inimigo Não é bem assim Então ele não é um jogo Que possui um grande Número de personagens Né? Como eu tinha dito Já nesse vídeo O Mortal Kombat 9 Foi lançado com 26 personagens Era 27 Eu acho que no PS3 Com Kratos E o MKX Velho Lançou com 24 personagens Foram menos personagens Porém O MKX Teve muito mais Personagens De DLC E o que eu quero dizer Para vocês Galera No próximo Mortal Kombat Eu gostaria muito Mas gostaria muito Mesmo Que eles lançassem O jogo Pelo menos Com uns 30 personagens Você tem vários comandos Diferentes Para o personagem Cada personagem É um Galera Eu sei O que eu posso estar falando Seja muito complicado Para eles Mas cara O que eu quero Não é demais Sabe O que eu quero É por exemplo Personagens Como Cabal Noob Saibot Smoke Todos estejam Dentro do jogo No lançamento Tá entendendo Eu não quero Por exemplo Como foi no MKX O MKX Não tem o Cabal Não tem a Sindel Eles aparecem No modo história Você luta Contra a Sindel No modo história Mas você não pode Jogar com ela Entendeu Então assim Eu acho isso Muito feio Entendeu galera Eu acho que o jogo Tem que lançar Com esses personagens Pelo amor de Deus Eu gostaria muito Que eles não Fizessem o que fizeram No MKX Que é você botar Um personagem ali Dentro do modo história Para você enfrentar E você não pode Jogar com ele Tá entendendo Cara O Cabal Fez uma falta tremenda No MKX A Sindel também O Smoke O Noob Saibot Tá entendendo Vários outros personagens Depois ainda veio O Triborg O Triborg Saciou um pouco A vontade da galera Que tinha de jogar Com o Cyrex Sector E o próprio Smoke Também Apesar de ser A versão dele Roubou Então assim galera Eu gostaria muito Que o próximo jogo Saísse com todos Os personagens Bonitinhos da série Tá entendendo Pode Obviamente Tem que trazer os novos Que eles trouxeram agora Tipo Cassie Cade Taqueda Jackie Briggs Ferrator Todos esses Cotacan Todos eles tem que trazer Porque agora eles já estão Nos nossos corações Já cativaram o seu público Então Se esses personagens Não voltassem também Seria muito bizarro Entendeu E pra finalizar o vídeo Galera Eu espero que eu não tenha Esquecido nada Mas pra finalizar Como eu já havia dito Eu gostaria muito Que eles também Colocassem Mais chefes Mas como assim Matheus Mais chefes O jogo já é cheio De chefes Galera Quando eu digo Mais chefes É por exemplo Eu gostaria que eles Botassem Shao Kahn Onaga Blaze Entendeu Personagens Pica mesmo Tipo Shinnok Hoppeded Personagens no fim da torre Você vai lá Completa uma torre Enfrenta um chefe Depois você vai completar A mesma torre É um outro chefe Porque esse negócio De você ficar Enfrentando o mesmo chefe Meio que satura Entendeu Você vai lá Completa a torre Ele tira O medalhão Da barriga do Shinnok Ele explode E vem a cutscene Cara Seria legal Ter outros chefes Não precisa ser o mesmo Ficar reciclando A mesma cutscene Entendeu Seria muito legal Eles darem um jeito De colocar Por exemplo Shao Kahn Espectro Imagina o Shao Kahn Espectro Como um chefe Imagina o Blaze Lá do Armageddon Como um chefe Tá entendendo Onaga Tem tantos personagens Fodas Assim Já que já passaram Pela saga MK Que seriam Tão da hora De ser Enfrentados em chefe Não precisa inserir Eles na história Coloca eles Como o boss final De uma torre clássica De uma torre viva E assim Ficaria fantástico Seria ótimo Sério mesmo Comentem aí Se vocês concordam comigo Galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque eu acho que Eu já falei demais Eu espero que vocês tenham gostado Deixem o like aí Pra ajudar na divulgação Comentem aí galera Eu quero que vocês comentem muito Façam a sua lista aí Do que vocês gostariam De ver no próximo MK E não se esqueçam De se inscrever no canal Para estar acompanhando Os próximos vídeos Só um detalhezinho galera Se eu me lembrar De mais alguma coisa Que eu gostaria No próximo MK Que eu não acrescentei Nesse vídeo Eu vou fazer um outro vídeo Com uma parte 2 Entendeu E vou estar postando Aqui no canal Então é isso galera Beleza Beijo na bunda Tchau Fui Tchau 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 Tchau